Oi, oi, gente! Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui ensinar a vocês a fazerem uma coisa bem tradicional aqui do meu estado, que é o famoso chimarrão. Sim, gente, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como se faz, então, um bom chimarrão. Um chimarrão bem enfeitadinho, bem lindo. Se tu ainda não me conhecia, o meu nome é Caroline Rangel, muito prazer. Já deixa aí teu like, já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muito conteúdo de miga pra miga que eu sei que vai te ajudar bastante. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo! Eu sempre posto muito nos meus stories lá no Instagram. Aliás, se tu não me segue, o meu Instagram é arroba falacarol, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E por lá eu posto muito o meu chimarrão e as pessoas pedem pra me ensinar a fazer. Tem alguns tutoriais por lá, mas hoje eu vim aqui gravar pra vocês, pro YouTube, como que se faz. Eu vou deixar a câmera virada aqui pra bancada, pra eu não conseguir mostrar direitinho pra vocês como que é o processo, beleza? Vou ficar assim pra conseguir explicar melhor pra vocês, tá? O que eu faço? Eu sempre coloco um prato embaixo da onde eu vou botar a cuia. Pra quem não conhece, essa é a cuia, que é onde a gente faz o chimarrão, né? Pra quem não é daqui. E olha que linda a minha, toda personalizada. Lá da Dani Decor, eu vou deixar o Insta aqui pra vocês. E eu sempre coloco um prato embaixo porque a gente vai fazer bastante sujeira, beleza? Então colocou aqui, o primeiro passo é tu colho... Me enrolei. O primeiro passo é tu botar uma colher, uma colher rosa gold, de erva. O que é erva, Carol? É erva. Não sei explicar, tá? Aqui eu uso atualmente a erva serena, uma erva bem boa, mas tem outras também como chimango, acho que é lago verde, são ótimas também. O que que eu faço? Eu vou colocar uma colher, ó, assim, de erva. E aí, eu vou colocar agora água até a gargantinha, que seria essa parte aqui assim, da cuia. Por quê? Essa parte é super importante porque aí o chimarrão não vai entupir, senão a bomba entope e já era. E vou encher. Então, gente, colocou a água até a marcação que eu comentei com vocês, até que assim, mais ou menos. A gente vai botar os chazinhos e as coisas a mais que tu quer pôr no teu chimarrão. Então eu, por exemplo, gosto de colocar canela. Então eu boto canela. Não tem medida, tá? Eu boto o quanto que eu gosto. Aí eu comprei esse chazinho aqui, não sei se vai focar direitinho, mas é da Schneider e ele é pro chimachá de frutas vermelhas, sabor framboês. Eu adoro chá de frutas vermelhas, então eu sabia que eu ia gostar também desse chazinho. Aí eu coloco um pouquinho. E feito. É isso que eu... Tem mais chás, mas hoje eu vou colocar só esses, tá? Pode botar o que tu quiser, se tem algum outro chazinho pra pôr, é legal. Mas a canela tem bastante benefícios, então eu gosto de usar ela. Agora eu vou botar a bomba. Vou mostrar pra vocês a minha bomba. A minha bomba é de vidro, gente. É da chimarrão de apartamento, aqui de uma cidade vizinha da minha. E ela é toda de vidro, gente. E não queima a boca, tá? É maravilhosa. Aí eu tampo aqui com o dedinho. Coloco. E dou uma giradinha. Mexo tudo que tá ali dentro. Aquela erva que tá lá embaixo com a água. Agora qual é o passo? Agora é encher de erva o restante que a gente não tinha colocado ainda. Então agora a gente vai pôr até a beiradinha da nossa cuia. Olha só, gente. Vocês viram que eu enchi aqui? Agora a gente tem que socar essa erva, ó. Pra que ela fique bem... Como é que eu posso falar? Gustavo, ajuda. Que fique bem plana. Que fique plano, né? Fique bem plano aqui. O nosso chimarrão. Pra ver se tá bem uniforme o negócio. Por isso que eu gosto de pôr. Vocês vão ter que depois eu dar uma sujeirada braba. É melhor pôr, né? Porque já tem alguém ali me olhando. Porque às vezes eu te sujeiro. Aí, o que que eu faço agora? Agora a gente vai pegar uma colher pequena. Tipo de chá ou de café. E a gente vai fazer o buraquinho onde a gente vai botar a água, né? Onde vai entrar a água pro chimarrão. Por quê? Antes eu fazia com essa aqui, por exemplo. Só que ela é muito larga. E aí eu fazia o buraquinho. E quando a gente vai tirar a colher, pode ser que despente um pouquinho de erva. E aí o buraco ficava muito grande e não ficava bonito. Então, eu vou fazer com uma colher menor. E tem a opção também de usar essa parte aqui. Colocar ali e fazer um buraquinho maior. Mas eu gosto de quando fica assim menorzinho, sabe? Acho que fica mais bonitinho. Olha só, gente. Eu peguei essa colherinha aqui. E agora eu vou fazer um buraquinho aqui. Fiz um buraquinho. Vai ajeitando ele aos pouquinhos. Porque senão é aquilo que eu comentei com vocês. Quando vocês tirarem a colher. Vai despencar. E é bom sempre ir, tipo, até sentir a bomba, assim, sabe? Porque aí não vai trancar a erva. Agora eu consegui chegar pra vir pra bomba. Tem que ter calma. Chimarrão é um processo de calma. Por isso que antes eu não fazia tanto chimarrão. Porque eu não tinha calma. Agora eu consigo fazer. Tem que se concentrar, tá, gente? Porque senão dá tudo errado. O Gustavo sabe, às vezes ele faz na corrida. Só que ele faz um outro estilo de chimarrão. Que eu posso ensinar a fazer outro dia também. E aí ele, às vezes, se irrita. Porque desmorona tudo. Mas agora o processo é qual? É usar a peneira. Sim, gente. Vocês vão pegar a peneira. Porque a gente vai peneirar a erva aqui em cima pra ficar bonitinho. Antes eu fazia um chimarrão horrível. Aí eu trabalhei numa clínica que me ensinaram. Graças a Deus, Bianca, se você olhar esse vídeo. Muito obrigada. Me ensinou a fazer o chimarrão bonitinho. Porque antes era só desastre. Mas seguindo o baile, agora vamos polvilhar? Não. Como é que se fala? Vamos peneirar a erva aqui em cima. Pode botar bastante erva, tá? Sem medo. Gente, aquela história. Não existe chimarrão feio. Existe chimarrão sem peneirar a erva em cima. Porque fica bonito, gente. Não adianta. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha como fica bonito. Agora, esse é um truque que eu aprendi com a minha amiga da Chimas Girl. Se tu gosta de chimarrão e ainda não conhece ela. Vou deixar o user dela aqui embaixo. Ela tem muitas dicas pra chimarrão. E também tem alguns acessórios que eu vou mostrar pra vocês depois. E ela que me ensinou, né, a limpar. Porque tem que tirar toda essa erva que fica aqui polvilhada. Antes eu cagava pra isso. Agora eu limpo. O que eu fiz? Eu peguei um pincel meu de maquiagem. Que eu já não utilizava mais tanto. E lavei. E agora eu tô usando pra tirar a erva. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. O meu pincel é esse aqui, ó. Ele era de iluminador. Mas agora é pro chimarrão, ó. Aí vai limpando tudinho. Se você escutar umas patinhas, é o Freda e a Anastasia, tá? Porque eles não conseguem parar quieto. Agora vem a melhor parte. Que é decorar esse chimarrão pra ele ficar com a nossa cara. Eu tenho vários, vários enfeites aqui que eu recebi. E eu não sei qual que eu vou pôr hoje. Porque são tantos que, olha, a pessoa chega a ficar doida. Olha só, gente. Eu tenho esse aqui que é um like do Instagram. Esse aqui eu ganhei da Ideias Vialini. Vou pôr aqui. Vocês vão ver que vai ficar outra cara. Vai ficar outra cara o negócio, tá? Eu vou pôr esse aqui. Seja você a sua maior inspiração. Que eu ganhei da Chimas Mãe e Filha. Se não me engano é essa. Então calma, tá? Pra não destruir tudo. Coloquei esses dois enfeites só. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha caixinha de acessórios da Chimas Girl. Que tem letrinha, coraçãozinho, um monte de coisa. Então, gente. Centralizei aqui melhor a câmera pra conseguir olhar pra vocês direitinho. Essa aqui é a minha caixinha lá da Chimas Girl. Tem letrinha, tem coração, tem estrelinha, tem um monte de coisa, tá? Eu vou enfeitar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês, beleza? O que eu faço aqui, gente? Eu tenho o auxílio de uma pinça. Que eu esterilizei antes de usar. E aí eu vou pegando cada letrinha, cada coisinha e vou colocando aqui em cima. É bem trabalhoso e demoradinho. Então, por isso que eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês. Voltei, gente, com o meu Chima pronto. Vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Coloquei mais um enfeite. Eu vou gravar agora pra vocês, pra mostrar ele em todo, tá? Porque ficou muito amorzinho real. Olha só, gente, o resultado do meu Chima. Que coisa mais linda que ficou. Vocês viram aqui que eu coloquei mais um enfeite, né? Coloquei esse outro like pequenininho e tem outro maior ainda. Tem também essa frasezinha, seja você sua maior inspiração. Coloquei estrelinhas, corações e aqui eu botei um confeito rosa. Confete, confeito rosa aqui. E olha só como fica bonito o acabamento da erva aqui em cima. Fica lindo, né? Fica um Chima bem apresentável, bem lindo. Então, gurias, já tô aqui com o meu Chima bem quentinho. Agora no inverno é melhor ainda. Tomar Chimarrão, na verdade, é bom em qualquer estação pra gente. Mas esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode comentar bastante aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever e de curtir esse vídeo. E de me acompanhar lá pro Insta também, que eu posto bastante meus Chimas. Que é arroba fala carolz. E é isso aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!